Que é uma dúvida aí bem comum, tá? Uma dúvida aí bem corriqueira Douglas, quando eu dou a primeira partida no carro de manhã Eu tenho que deixar o carro esquentar pra poder sair? Gente, isso depende Não é você deixar o carro esquentar até subir o ponteiro ali e tal Não, você vai ligar o carro, espera lá uns 15 segundos, 10 segundos, pouca coisa Você já pode sair tranquilamente A não ser que é o seguinte Às vezes você está abastecido com etanol, o carro já não pega muito bem de manhã Às vezes você está com algum problema de ignição Que você tem que deixar o carro dar aquela esquentada a mais Porque se você liga o carro e sai com o carro O carro fica pipocando, ele perde a aceleração E por isso você tem que deixar ele esquentar 1, 2 minutos Isso são casos diferentes do normal Um caso normal é você ligar o carro Deixa aí um pouquinho, eu vou ligar o carro aqui, vai ser a primeira partida da manhã O carro vai ficar um pouco mais acelerado Normal, né? Porque o carro precisa esquentar mais rápido quando é a primeira partida A bóvula termostática é fechada Para o motor chegar na temperatura ideal mais rápido Vou dar a partida aqui Vocês vão perceber o quê? Ah, piso na embreagem É pé na embreagem ou não? Quando liga o carro Também depende, tá? Você pode usar o pé na embreagem porque você vai dar uma aliviada a mais E tem carros que você só consegue ligar se tiver com o pé na embreagem Então eu digo para você, se você pisar na embreagem É melhor, você vai estar aliviando mais o motor Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma partida aqui Primeira partida da manhã Olha só como é que o carro fica mais acelerado Normal, isso é normal Primeira partida da manhã Douglas, eu já posso sair com o carro agora? Pode, se você quiser já sair com o carro Pode, mas eu particularmente gosto de fazer o quê? Acabei de ligar o carro Ele vai cair só um pouquinho a rotação ali e eu já saio Isso é coisa aí de 15, 20 segundos Tá? Isso depende muito Mas eu já poderia sair com o carro agora? Sim Olha, abaixo a rotação Abaixo a rotação E eu vou sair Beleza? Então uma dica rápida aí Eu vou recomendar para vocês E sempre quando for ligar o carro Deixa eu desligar aqui E uma dica muito importante aí Sempre quando você for Dar a partida no carro Independente se o carro já está quente ou não Sempre dá aquela meia chave Deixa o carro reconhecê-la Apagou algumas luzes Aí sim, ó Você dá a partida Beleza? Top, né? E nesse vídeo aqui eu vou mostrar qual que é a fogo de corrente que deveria ter Com certeza o mínimo possível Tudo é feito aqui no cabo negativo De uma forma Desconecte o cabo sem perder a referência no carro Ter que configurar vidro Som Bom, mas antes aqui Vamos fazer aqui só Uns testezinhos aqui de referência Que é legal você fazer aqui Coloque ali na escala aqui, ó Do 20 volts Tá? E coloca lá na sua bateria O preto no negativo O vermelho no positivo Vamos ver aqui quanto que está a bateria com o carro desligado Olha, está marcando aí 12, né? 12 volts Ponto 9 12.9 Uma bateria nova, né? Obviamente E está bem legal E vamos ligar o carro Vamos ver Qual é O que o alternador Está mandando Aí para a bateria Bom, é com o carro ligado O alternador Vamos ver aqui 14.18, né? Quase 14.2 volts Beleza Está dentro aí da normalidade Primeira coisa que vai fazer aqui no seu multímetro É alterar Aqui o borne vermelho O cabo vermelho Para 10 amperes Olha lá 10 amperes E botar a escala Aqui também Em 10 amperes Olha lá Colocar também a escala em 10 amperes A gente vai medir lá Você vai ver que vai Gerar um valor E esse valor aí É o valor de fuga de corrente Afrouxa o cabo um pouquinho Aí você vai fazer o que? Um cabo Um cabo Você vai deixar Independente de ser no vermelho ou preto Você vai deixar Ele firme Em algum lugar aqui Você não pode deixar Ele sair Tentar fixar ele aqui Bom Ele está preso aqui Ele precisa estar em contato Aí você vem Com o outro cabo No meio Aqui do borne E vem levantando aqui Pronto Olha só Zero Nenhuma fuga de corrente Olha só Que espetacular Zero Nenhuma fuga de corrente Isso aqui é o ideal? Acredito que sim Acredito que sim Que isso aqui realmente seja O ideal Para o carro E realmente Zero Assim é muito bom O que isso significa? Significa que o carro vai ficar parado Você pode deixar o carro parado Por muito mais tempo E você não vai estar perdendo Bateria Obviamente Se eu deixar com o alarme ligado Claro que ele vai gastar um pouquinho Não tenha dúvida Ele vai gastar um pouquinho Mas nessa condição aqui Olha lá Zero Realmente A bateria não está sendo Consumida Vou voltar aqui Legal demais, né? Valeu meus amigos Fiquem com Deus Tchau, tchau